Criança, aconchegue-se na cama e deixe-me lhe contar uma história de Lemúria, um reino a muito perdido e de uma menina nascida para a glória. Havia na Áustria uma região onde um grande duque governava. Com duquesa desconhecida, teve Aurora, filha que ele muito amava. Sozinho, ele criou a garota, os dois vivendo sempre em união, até o duque se sentir solitário e perder o rumo de seu coração. Em 1895, véspera da Páscoa, na Santa Sexta Antecedente, houve uma peça ao duque apresentada, com sua nova noiva ali presente. Naquela noite, quando Aurora a dormir se pôs, o fogo minguando se desfez. Sentiu então pelo seu corpo o tamanho frio que sua pele fria como a neve se fez. Na manhã, eles a encontraram. Aurora vazia, perdera sua luz clara. Seu pai chorava e suplicava. Não havia dúvidas que sua hora chegara. Não havia como negar. Aurora, morta estava. Ainda assim, como num conto de fadas, em uma terra estranha, ela acordava. Uau! Armas, amontas! Amém. 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 Amém.